Começou nesta quarta-feira em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial. Todo ano o fórum reúne lideranças mundiais para tratar de temas econômicos de interesse global, como estratégias para o crescimento. O chefe da delegação brasileira, o ministro da Fazenda Nelson Barbosa, apresentou os avanços conquistados pelo Brasil para o reequilíbrio fiscal. O Brasil está num processo de reequilíbrio da sua política macroeconômica num ambiente internacional ainda diverso. Mas muito foi feito ao longo dos últimos 12 meses. Eu lembrei a vários investidores que um ano atrás o governo brasileiro veio aqui e colocou como prioridade a reforma do sistema de seguro-desemprego, de abono salarial, das pensões por morte, e isso foi feito. O governo colocou como prioridade uma revisão dos subsídios fiscais e financeiros, seja o subsídio de taxa de juros no PSI, que foi um programa que se encerrou, seja nos subsídios implícitos no custo de energia, que também foram revisados, subsídios em vários programas de crédito direcionado, e isso foi feito. Então, se avançou na direção correta, na velocidade que foi possível se avançar, porque várias dessas decisões têm que ter aprovação política. E nós vamos continuar avançando na direção necessária com novas iniciativas.